Não existem mortes de crianças após a vacina contra a covid-19 A afirmação é do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres Em resposta ao senador Randolfe Rodrigues da rede Sustentabilidade do Amapá Então veja, o nosso país de fato caminha em passos ainda lentos, ainda tímidos Em relação à vacinação infantil E o registro de alguma ocorrência envolvendo crianças após? Não, não tem nenhum óbito registrado em nenhum lugar do mundo até o presente momento Desculpe a pergunta básica Não há nenhum registro de óbito E os eventos adversos que têm sido pontuados, principalmente pelos divulgadores das fake news A questão de miocardite, por exemplo A miocardite é muito mais frequente na covid-19 do que no uso de vacina Barra Torres citou dados de vacinação nos Estados Unidos Que refutam a mentira que a vacina causa grande número de casos de miocardite Isso aqui é um levantamento do CDC dos Estados Unidos Que coloca que há 16 vezes mais risco de miocardite em pacientes com covid-19 do que em pacientes vacinados Porque o que se está dizendo? Não, não, a vacinação leva a miocardite Vai matar crianças por miocardite Em 100 mil pacientes com covid-19 ocorreram 150 casos de miocardite Em 100 mil pacientes com covid-19 submetidos à vacina, 9 casos Então é gritante a diferença A miocardite é muito mais presente na própria covid-19 Entretanto, esse dado não é veiculado, não é falado E coloca-se a miocardite como grande problema de quem é submetido à vacina Nas sequências de crianças vacinadas nos Estados Unidos da América Dez tiveram eventos adversos mais graves que precisaram de acompanhamento médico Dessas dez, duas tiveram que permanecer em observação em hospital Portadoras de miocardite Permaneceram, tiveram alta Estão muito bem obrigados A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul Ressaltou o dado, confirmado por Barra Torres Que o número de crianças mortas por covid-19 É maior do que a soma das outras doenças Para as quais as crianças são vacinadas Caso, por exemplo, de sarampo, tuberculose e poliomielite Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende